olá pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo do canal neste vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa configuração desse drop down onde você seleciona o nome da pessoa e ele vai trocar função e imagem tá certo função e imagem então para isso a gente vai começar aqui nosso banco de dados tá bom vamos começar aqui o nosso banco de dados vamos excluir o banco de dados clientes que eu já tinha feito e vamos começar do zero primeiro eu vou criar um banco chamado cliente então um banco chamado cliente este banco de dados clientes eu quero que tenha duas colunas aliás três colunas eu quero uma coluna que tem nome onde eu vou salvar o nome do meu funcionário eu quero que tenha uma coluna que tenha função que vai ser do tipo texto e eu quero que tenha uma coluna para salvar a imagem dos meus funcionários então vou colocar aqui imagem quando eu falo coluna colocar aqui do tipo imagem quando eu falo coluna é justamente por conta disso aqui ó eu tenho uma coluna agora que tem função uma coluna para salvar a imagem uma coluna para salvar os nomes tá como que eu faço isso essa configuração aqui no drop-down deixa eu apagar isso aqui deixa eu apagar isso aqui e deixa eu apagar o drop-down também vamos fazer tudo do zero para você aprender passo a passo primeiro a gente vai procurar aqui né a ferramenta essa drop-down tá onde nós vamos aqui puxar e escolher o tamanho do nosso drop-down tá bom vamos excluir aqui o que tem dentro desse drop-down nós não queremos ele estático nós queremos ele dinâmico justamente por conta que ele vai puxar do banco de dados e a gente quer que ele vá até o banco de dados clientes que foi o que a gente acabou de criar né foi justamente esse banco de dados aqui cliente que a gente acabou de criar então eu quero que o bom o drop-down eles ele tem essa ligação com esse banco de dados aqui eu quero que ele faça uma busca dentro dessa dentro desse 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 é agora que não falhou o nome gente pelo amor de deus dentro desse banco de dados quero que ele faça uma busca dentro do banco de dados clientes tá e após ele ter feito a uma busca dentro do banco de dados clientes eu quero agora que ele faça eu quero que ele mostre o nome que está nesse banco de dados cliente então quando eu der um preview aqui ele já vai conseguir me mostrar né os os nomes que está dentro do banco de dados clientes não veio deixa eu ver o que é que tem de errado aqui é clientes fazer uma busca por clientes os nomes a claro né gente não tem nada dentro do banco de dados então vou fazer aqui uma entrada direta tá vou colocar aqui duas pessoas vou colocar aqui uma imagem para representar esse jarlison amorim aqui colocar aqui esse sol aliás eu troquei função vou colocar vendedor e o nome jarlison amorim pronto vou criar e vou adicionar mais outro mais outra entrada diretamente pelo banco de dados colocar aqui pedro vou escolher a imagem de pedro vai ser essa moto e nossa troquei de novo gente pelo amor deus pedro vai ser gerente e o nome dele é pedro esse aqui eu estou fazendo uma entrada direta pelo banco de dados eu não estou criando assim um formulário de cadastro porque a função aqui desse vídeo não é essa pronto então com isso a gente já vai conseguir deixa eu dar aqui uma atualizada na página ele já vai conseguir mostrar né porque para vocês aqui não está aparecendo gente não está aparecendo eu estou gravando pelo bs não está aparecendo os nomes que era para aparecer não entendo não estou entendendo mas bora lá aqui aqui eu quero adicionar agora lembra que eu coloquei uma função no banco de dados aqui a função é função gerente ou vendedor eu quero mostrar isso eu quero mostrar isso de acordo com o nome que eu selecionar aqui certo eu quero mostrar de acordo com o nome que eu selecionar aqui então eu vou dar um delete aqui nesse style eu vou escolher aqui do tamanho 24 e vou escolher aqui uma cor branca o que é que eu quero mostrar aqui o que é que eu quero mostrar aqui o que é que eu quero mostrar aqui eu quero mostrar a função né que eu salvei lá de acordo com o nome que eu selecionar no drop down então o que é que eu vou fazer aqui eu vou dar um do assist for e vou procurar pela tabela clientes aqui é onde acontece né o segredo de você interligar o o nome que vai aparecer aqui com o drop down com o banco de dados então o que é que eu quero dizer assim eu quero que o nome que tá lá no banco de dados né que eu salvei dois nomes lembra Jarlice e Pedro seja igual ao que eu escolhi no drop down seu valor nome eu quero que você me mostre o nome aqui entendeu então quando eu selecionar agora sim eu acho que vocês vão ver ó atualizar aqui eu vou escolher o Jarlison vai aparecer o nome Jarlison Mourinho eu vou escolher o Pedro vai escolher vai aparecer aqui o Pedro agora eu quero colocar aqui do lado a imagem relacionada ao Pedro ou ao Jarlison então pra isso eu vou adicionar aqui a imagem e vou fazer com que essa imagem faça o mesmo processo do ou seja for banco de dados clientes é isso cujo mesma coisa o nome porque ele não tá relacionado com o drop down então tem que ser assim o nome tem que ser igual ao nome que eu escolhi no drop down e o seu valor nome e eu quero que você me mostre a imagem veja bem então quando eu selecionar o Pedro ele vai mostrar a imagem que foi salvo do Pedro quando eu colocar é o Jarlison vamos dar um exemplo aqui ó selecionei Jarlison apareceu Jarlison apareceu a imagem do Jarlison selecionei Pedro apareceu Pedro apareceu a imagem do Pedro tá então é isso o vídeo é isso espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito no canal se inscreve deixe seu like compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas a gente vai estar deixando também o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo se você tiver dúvida você pode entrar em contato com a gente que a gente assim que a gente for possível um eu ou um de nossos professores iremos responder vocês grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau